O Paissandu chegou com Pikachu cobrando falta, Labilar rebate e Billy chuta para fora. Agora Billy cruza, Adriano Magrão chega escorando com perigo. Veja o lance por trás. Falta para o São Raimundo, Lucas cobra a bola, desvia na barreira e passa com perigo. Thiago Potiguar cobra escanteio, Labilar espalma na cabeça de Douglas, que só tem o trabalho de mandar para o gol. Veja que Douglas estava no lugar certo, na hora certa. 1x0 o Paissandu. Falta para o São Raimundo, a cobrança vem na medida, Zé Rodrigues desvia para fora. Eliton recebe, dá o drible da vaca, mas finaliza para fora. Veja a habilidade de Eliton. Thiago Potiguar toca com Eliton, que cruza. Adriano Magrão escora de cabeça, mas para fora. Veja que Magrão veio por trás da zaga. Eliton faz o carnaval, corta o zagueiro e solta a canhota. A bola vai na trave. Zeziel dá o presente, Billy invade e chuta para fora. O cruzamento vem da direita e Fernando Caranga pega de puxeta. Paulo Rafael defende. Fim de jogo em Santarém. Paissandu classificado para a semifinal 1, São Raimundo rebaixado 0.